Gente, vou iniciar um vídeo aqui com vocês. Primeiramente, vou falar pra vocês aí que nesse vídeo vai ser dois vídeos em um, porque vou dar continuidade nele. Vou ir na cidade comprar algumas coisinhas pra mim poder enfeitar a árvore. Na verdade, eu vou comprar também a árvore, gente. É a árvore dos sonhos. Sempre quis ter uma árvore grande e eu acho lindo, 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 lindo essa época de Natal. E aí, gente, eu comprei a minha árvore, que eu sempre quis comprar. Uma árvore grande, de 2 metros e 10. E a gente vai enfeitar ela no próximo vídeo. Mas nesse vídeo aí eu comprei algumas coisas pra ela, que vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo, falando tudo. E nesse vídeo aí, gente, eu vou mostrar pra vocês a árvore, vou mostrar o que eu comprei, vou mostrar também viajando com Sofia, né? Porque a gente vai pro médico. Mas eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Eu tô muito ansiosa pra armar a minha árvore de Natal. Mas é isso. E eu espero muito que vocês gostem. Então fica aí, né, com esse spoiler. E já espero vocês no próximo vídeo, na montagem dessa árvore, tá bom? Tchau. 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 Oi, oi meus amores Iniciando mais um vídeo aqui no canal Gente, desde ontem comecei a gravar um vlog aí pra vocês Ontem eu fui na cidade pegar um exame de Sofia Fui também trocar um sapato de onda Ficou apertado E aí, gente, aproveitei e comprei algumas coisinhas Porque eu vou mostrar pra vocês depois em um outro vídeo Mas a gente tá aqui, gente, na casa da minha avó agora Chegamos do exame de Sofia, né, de Vitória da Conquista Mas graças a Deus deu tudo certo lá E aí, daqui a pouco a gente vai embora pra casa Tô bem cansada, gente, bem cansada mesmo Com dor de cabeça Mas tentei gravar um pouquinho pra vocês É só um vlog meio aleatório, meu, sabe? Mas é pra mim deixar tudo aqui registrado Pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Ontem eu fui na cidade, gravei um pouco pra vocês Aí dei continuidade nesse vlog hoje Que foi ir no Levar Sofia pra fazer os exames e tudo E é isso, tá bom? E aí depois Vou mostrar pra vocês No próximo vídeo aí Acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? A continuidade desse vídeo Vim finalizar o vídeo por aqui Na verdade esse vídeo foi bem assim, bem aleatório Mas espero muito Vocês tenham gostado desse spoiler aí Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero muito que vocês Tenham conferir o próximo vídeo Que a gente vai tá montando a árvore E eu acho que vai ficar linda Tá bom? E é isso Que Deus abençoe grandemente A vida de cada um de vocês Não vou me alongar muito E... E que Jesus ilumine a vida de todos nós E é isso Um beijo Espero vocês no próximo vídeo Tchau Tchau